Ao lado de Sávia Barreto e Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde pra você, Sávia. Ótima tarde, até agradecer o carinho da nossa técnica com o Joelson, são sempre, né, bem carinhosos. Achei muito bacana, gente, é isso aí. Ele trocou, Joelson, por gentileza, sente-se. Por obsequio, faça... Senta, rapaz! Foi uma coisa mais ou menos assim. Faz a parte censurada. O diálogo da urgência aqui no Jornal do Péu. Elivaldo Barbosa, ótima tarde pra você. Boa tarde, João Elson, Sávia, boa tarde a você que está em nossa companhia. Bom, vamos falar a respeito do encontro que teve hoje, né, o encontro técnico com o secretário de Fazenda lá na Assembleia Legislativa, falando a respeito de questões que tratam da saúde do Estado do Piauí, sob o ponto de vista financeiro. O encontro aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça, Elivaldo Barbosa? É verdade, foi na sala das comissões, na verdade, foi uma iniciativa da Comissão de Finanças. Aí é uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, percebemos ali o deputado Elisa Isa, que é o presidente da CCJ. Mas aí a imagem é da reunião anterior, com presença do secretário de Fazenda, Emílio Júnior, e que foi presidida pelo deputado Felipe Paio, do MDB, ele que preside a Comissão de Finanças e, portanto, a comissão responsável pela audiência pública de apresentação do relatório do quadrimestre, do primeiro quadrimestre do ano de 2024, referente ao balanço fiscal do governo. Então, o secretário Emílio Júnior fez toda a explanação, mostrou aí o movimento de crescimento da receita e também das despesas, apresentou aí desafios com relação às despesas e falou do equilíbrio financeiro do Estado nesse exercício orçamentário. Na primeira parte, o secretário Emílio Júnior destacou o crescimento em torno de 14% da receita no primeiro quadrimestre de 2024, Joelson, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, janeiro, fevereiro, março, abril de 2024, teve um crescimento maior do que janeiro, fevereiro, março e abril de 2023. Cerca de 14%, saiu de mais de 5,3 bilhões de reais para aproximadamente 6,3 bilhões. Então, houve um crescimento em decorrência, sobretudo, o principal fator aí foi os repasses aí do FPE, o Fundo de Participação do Estado, que esses repasses federais ainda representam cerca de 60% da receita do Estado do Piauí. Você percebe que ainda é uma base econômica, de certo modo, frágil. Somente os 14%, os 40%, cerca de 37% a 40% é de receita tributária, resultado da movimentação da economia e que o governo arrecada através do ICMS. Mais da metade da arrecadação vem dos repasses, principalmente do FPE. Então, nessa primeira fase do ano, ainda em decorrência daquela alta de vendas, do comércio, e isso provoca também na economia global o aumento do Fundo de Participação dos Estados e o Piauí acaba sendo beneficiado por isso. É um movimento sazonal e que no primeiro quadrimestre sempre repercute favoravelmente na receita dos Estados. Vamos acompanhar o que disse o secretário de Fazenda, Emílio Júnior, a respeito dos números. Sim, na verdade, houve a questão do incremento, até porque a gente, mas sempre a gente coloca que esse incremento do primeiro quadrimestre, ele é algo assim, ele é um reflexo que vem às vezes das vendas do final do ano passado, ainda que vem do Natal. Então, sempre o incremento que acontece no ano passado para o início do ano, ele é um valor maior. Mas vai chegar o momento, que é a partir do mês de junho, julho, agosto, em que as receitas, às vezes elas não superam aquilo que o Estado tem que pagar. E aí é onde vai entrar aquela questão do equilíbrio. Aquilo que às vezes sobra mais nesse mês, eu tenho que guardar para compensar aquilo que vem nos meses de arrecadações inferiores. Olha a cena aí, né? Aquilo que sobra no mês ou no quadrimestre, ele poupa para garantir o equilíbrio o ano inteiro, né? Ou seja, se há uma época de alta, sabe, no fundo de participação do Estado, e se há essa sobra, essa sobra não fica aí perdida, ou vai para o investimento, não. Se é para a despesa de custeio, ela fica ali para exatamente suprir a época do ano em que ocorre é natural baixa nos repasses do FPE, que, repito, é que a base ainda é a base que contribui com o maior percentual no geral da receita líquida corrente do Estado do Piauí. Isso para compensar despesas, sobretudo aquelas que são essenciais, como pessoal e custeio da máquina administrativa. E uma das preocupações da área fiscal segue sendo o fundo de previdência do Estado. O déficit de previdência estadual alcançou a cifra de R$ 227 milhões no primeiro quadrimestre deste ano. O secretário mostrou preocupação com os números. Quando a gente pega hoje a previdência no primeiro quadrimestre, né? A gente demonstrou, né? Que entre aquilo que a previdência recebe e aquilo que o Estado já teve que pagar, nós tivemos um déficit de R$ 227 milhões. E ainda reforçando que 60% das receitas desse fundo de previdência vem da alíquota patronal, que é paga também pelo próprio executivo ou pelo poder. Você sai diretamente do sofre do Estado. Então, qual é a preocupação da gente? É que além de você ter essa questão do déficit atualmente, aí nós tivemos agora a questão do comentário da previdência em relação ao Supremo Tribunal ter formado uma maioria para derrubar alguns pontos da reforma da previdência, que foi aprovada em 2019. Se isso acontecer no Estado do Piauí, como nós fizemos algumas, nós implementamos algumas medidas com base nessa, nós estimamos que nós vamos ter uma redução de um torno de R$ 500 milhões na área de receita da previdência. Bom, Sábia, vamos lá. É uma questão complicada para a previdência, para muitos estados, muitos municípios. A gente trouxe até aqui na entrevista ontem de Raul Veloso, a preocupação dele em relação a esse cenário em nível nacional. E o Estado do Piauí tem a mesma questão para resolver, mesmo com as reformas que aconteceram recentemente. É um problema, é um problema. Acho que esse é o ponto, mas é um problema que está à luz. E justamente por isso e pelo saldo positivo que as receitas estão tendo, gente, 15% é muita coisa. Acho que o Helvaldo pontuou muito bem, tudo que sobe, desce também. Então, se o FPE, o Fundo de Participação do Estado subiu, a gente sabe que em outros momentos é só olhar para trás. Subiu, mas também caiu. Então, o Estado não pode pegar todo esse volume e fazer investimentos. Mas que o fato de ter um saldo positivo permite com que o governo do Estado possa investir em infraestrutura, posse além das despesas obrigatórias que tem que ter com saúde, com educação. Eu acho que isso é importante. Não deixa de ser uma notícia positiva, porque quando a gente compara com outros estados que passam por uma série de dificuldades financeiras, e quando apresentam seus relatórios para as assembleias, porque precisam apresentar, é importante lembrar também que a gente tem a lei de responsabilidade fiscal. Você não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada sob pena de uma série de sanções. Então, tem que manter esse equilíbrio, agora sempre buscando esse aumento. E, claro, buscando a independência dos repassos federais, porque eles são volúveis. Agora está no momento positivo, mas o Piauí já viveu situações complicadas nessa dependência. E aí fazer, eu acho, Joelson, posteriormente e com urgência, eu digo posteriormente, mas não é para daqui a 10 anos não, uma discussão importante sobre a Previdência. Não pode ser adiado. Inclusive, hoje, Joelson, acontece de hoje até amanhã, uma discussão importante do Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, está recebendo exatamente demandas dos estados, que aí sim, esses estados estão em uma situação insustentável. O Piauí ainda dá para administrar. Esse déficit existe, foram feitas medidas ainda do governo Wellington Dias, que na época teve até a consultoria do economista Raul Veloso, foram feitas, adotadas medidas, que deu uma reduzida no déficit anual, que era de um bilhão de reais, passou pela metade, reduziu a metade, mas já começa a crescer novamente. É a tal bola de neve. Então, estados como o Minas Gerais, o governador Romeu Zema, Goiás, o governador Ronaldo Caiado, e o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, a situação lá é tão complicada que beira a insustentabilidade. As Previdências estão absolutamente falidas em busca de uma alternativa. Por esta razão, há medidas que já dependem do Congresso Nacional, e os governadores estão lá, em Brasília, tentando encontrar uma solução, saber como capitalizar as Previdências Estaduais para dar o mínimo de estabilidade para que os estados voltem a cumprir obrigações com os seus aposentados e pensionistas, que dependem dos recursos das Previdências Estaduais. Legenda Adriana Zanotto